Sávio Barreto, direto de Brasília, correspondente da Cidade Verde, traz informações agora para nós sobre uma outra questão tratada com o deputado federal Florentino Neto. Primeira extinção da FUNASA, né? O secretário de saúde da gestão Wellington Dias, conhece também a importância da FUNASA, agora deputado federal, fala sobre a possibilidade de uma revisão da extinção da FUNASA, Sávio. Olha, esse assunto, o Joelson, tem movimentado não só a bancada do Piauí, mas a bancada do Nordeste, porque a FUNASA, ela tem ações nos pequenos municípios, aqueles municípios até com menor renda e, portanto, é muitos localizados na região Nordeste. Eu encontrei com o deputado Florentino Neto lá na CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Antes disso, ele estava na própria da FUNASA, conversando com técnicos, tem um bastidor. Provavelmente, o deputado indicaria a superintendência da FUNASA no Piauí. Então, ele tem todo o interesse especial que a FUNASA continue existindo, né? Além dele, eu apurei que o deputado Francisco Costa, do PT, tinha interesse nessa indicação da FUNASA, mas também poderia fazer a indicação da superintendência do INCRA. O fato é que quem defender mais a FUNASA, provavelmente, vai fazer essa indicação. Então, até existe uma disputa política sobre essa defesa, essa bandeira da FUNASA, mas ele explica muito bem, porque ele foi secretário de Saúde, por que as atribuições da FUNASA não deveriam ficar uma parte delas no Ministério da Saúde e outra parte no Ministério das Cidades. Joelson. Quer dizer o que disse Florentino Neto? Eu estive na FUNASA conversando com servidores, servidores com uma larga experiência da alta cúpula de gestão da Fundação Nacional de Saúde, tanto na área de saneamento como saúde ambiental. E o que nós defendemos? Nós não queremos nos contrapor ao governo. Eu sou partidário do presidente Lula, sou do Partido dos Trabalhadores, defendo o nosso governo, que é o governo da reconstrução, que é o governo que aponta para o futuro. Mas tem um detalhe, nós defendemos a manutenção da Fundação Nacional de Saúde. Por que eu defendo a manutenção da Fundação Nacional de Saúde? Porque eu sei da importância dela para levar saneamento básico, principalmente agora que nós temos toda a regulamentação da área de saneamento, o marco regulatório do saneamento, e ela tem condições de levar para as pequenas comunidades rurais, para as pequenas cidades do saneamento básico, garantindo melhorias sanitárias domiciliares, abastecimento de água e saneamento, esgotamento sanitário. Eu defendo a FUNASA porque ela é um grande instrumento que vem de encontro para ajudar o presidente Lula, dar uma atenção integral àqueles mais pobres, àqueles que estão morando em situações que necessitam mais apoio na área de saneamento, mais apoio à questão da saúde e que, às vezes, estão mais longe dos grandes centros. Então, a FUNASA é a instituição que permite, em cooperação com os municípios, adentrar os rincões do Brasil, os lugares de mais difícil acesso, aonde, na verdade, outras instituições não têm a capilaridade de chegar lá. E digo assim, também eu defendo a FUNASA porque, pela Emenda Constitucional 29, pela própria Lei Complementar 141 de 2012, a FUNASA tem a possibilidade de financiar aos municípios projetos na área de saneamento, como é do orçamento da saúde, sem determinadas exigências, que indo para outro organismo e saindo do orçamento da saúde, essas exigências voltam a ser requeridas. Por exemplo, nós temos muitos municípios que têm condição de conveniar com a FUNASA e que estão no CAL, que estão lá no cadastro de inadimplência do governo federal, mas que podem celebrar convênios com a FUNASA porque a FUNASA está descentralizando um orçamento que é da saúde. E essa legislação que eu citei, ela excepcionaliza esse orçamento e é possível acesso desses municípios a esse recurso. Se nós tirarmos esses recursos do orçamento da saúde e extinguirmos a FUNASA, levando para outro órgão, nós estamos distanciando esses municípios que atualmente não têm sua situação de inadimplência regular, dar acesso a esses recursos. Bom, Sávia, você falou bem, muitos advogados devem surgir agora em favor da FUNASA na tentativa de preservá-lo, mas, Erivaldo Barbosa fez uma observação aqui, Sávia, interessante, nós estamos falando de um deputado que é funcionário de carreira da FUNASA, que conhece bem a pasta, né, Erivaldo, a importância dela. É, conhece, exatamente, a Sávia, inclusive, salientou essa informação também, reforçou, e o Florentino conhece, como liguei a pasta, outras lideranças também. Agora, Sávia, eu soube também que aí em Brasília já tem um movimento razoavelmente consistente para tentar barrar essa medida provisória que extinguiu a FUNASA? Procede totalmente, Erivaldo. A gente tem o PSD, a gente tem o MDB, que deve indicar, costuma indicar, historicamente, o próprio deputado Henrique Pires do MDB aqui do Piauí, já foi coordenador nacional da FUNASA, então deve indicar novamente a diretoria nacional do órgão. Então, o MDB tem interesse, o Progressistas tem interesse, e o PSD também, e membros do PT. Então, existe um movimento muito forte. Eu diria que hoje a tendência é de que a FUNASA permaneça. Agora, claro que, a partir do momento que o presidente Lula já anunciou um recuo politicamente, há sempre um desgaste em fazer isso. Mas, como são membros da própria base que solicitam, não é uma pressão que vem da oposição, é uma pressão que vem da base, tirando ali uma parte do Progressistas, e a gente sabe que uma parte do Progressistas é alinhada, mesmo que discretamente, com o governo. Então, talvez, de fato, o governo possa rever isso, em especial, porque é um pedido do Nordeste, e o presidente Lula falou em vários discursos e tem demonstrado em ações esse olhar especial para o Nordeste. Obrigado.